A maternidade Carmosina Coutinho, que antes era conhecida como Maternidade da Morte, virou esta página e passou a ser a maternidade da vida. São milhares de nascimentos a cada ano e passou a oferecer um atendimento diferenciado aos pacientes de Caxias e da região, nos últimos dois anos e sete meses. 60% dos atendimentos são de Caxienses, mas a maternidade é referência para 54 outros municípios. Dona Maria da Conceição chegou de ambulância com a filha da cidade de Buriti. As consultas dela sempre foram aqui, aí o doutor pediu para ela ter um neném aqui. Como é que foi o atendimento aqui, quando chegou? Não, foi bem, graças a Deus. Graças ao programa de reestruturação dos hospitais públicos e início da planificação, houve uma mudança nas práticas dos profissionais, respeitando as rotinas, normas e protocolos. Em 2018, a gente iniciou com a planificação e tudo isso a gente tem trabalhado no intuito de melhorar justamente a questão de protocolos, normas, rotinas, das nossas equipes multiprofissionais, trabalhando justamente com evidências científicas mais atualizadas para dar um melhor atendimento à nossa população. E os resultados passaram a ser colhidos. Depois da implantação da planificação na Atenção Primária de Caxias, o trabalho da maternidade melhorou. Em abril de 2018, foi registrado zero mortes neonatal e materna. Houve a redução de partos cesários, com a implantação da residência obstétrica e a redução da mortalidade. Graças às capacitações e às mudanças nos processos de trabalho, houve uma redução dos números da mortalidade, caindo nos últimos dois anos mais de 85%. Porque a gente consegue ter uma melhor estruturação dentro do nosso serviço, a gente tem metas a atingir, então a gente consegue saber o número de gestantes que a gente vai atender. Embora haja um esforço da equipe para apresentar resultados, há casos que fogem do controle dos profissionais, como os casos de má formação na geração da criança. Na semana passada, uma criança nasceu com o coração grande. Os pais receberam todas as orientações, mas foi impossível reverter o quadro de cardiopatia congênita, 18 horas depois do nascimento. A causa para o desenvolvimento da cardiopatia congênita ainda é bem desconhecida, porém existem alguns fatores de risco que podem potencializar esse surgimento, dessa má formação quando nasce. Entre a tal histórico da família, se tem algum parente de primeiro grau, mãe, pai, que seja portador dessa doença. Fatores maternos, como diabetes, fenilcitonúria, mal controlada, alcoolismo, inalação de toxinas ambientais, infecções, algum outro tipo de infecção, que pode levar a essa anomalia cardíaca. No entanto, casos de crianças que nascem debilitadas, elas passam por um período de estabilização na UTI, sempre acompanhadas pelos pais, como é o caso do casal Leandro da Costa e Silmara da Conceição, do município de Parnarama. Eles acompanham a filha de 11 dias, que se recupera na UTI neonatal. Eu só posso ir para casa quando ele melhorar. Como é que vocês foram atendidos aqui na maternidade? Bem, bem demais aqui. Aqui em todo lugar, na portaria, lá na janta, na merenda, no lanche, tudo. Aqui é bem tratado bem. Aí nós não pensamos nem duas vezes, nós viemos logo para cá, para Caxias.